Eu fui botar fogo, você tava pambando, eu já tô bem assistindo sua rima, você tava decorando Aê parceiro, eu sou seu fã, mas vou jogar em perante a câmera que mandou rima do xamã Do xamã e do RD, mas RD tem que falar, pô, sem arrombado, vai se fuder Aê parceiro, copiando, cê sabe que Odinho não é maluco, Odinho nunca tá pambando Porque minhas rimas são níveis de ex-electuais, aí cê vai ter que pagar direitos autorais Qual foi, menor? Olha só, vou te dizer Aê, menor, que eu chego no R.I.A.P., aí eu sou sujeito homem Mas lembre que depois de toda citação tem que citar o nome Tô cara que mandou primeiro, cê sabe que Odinho chega no momento por rima kamikaze Porque, menor, você não tem crédito, bota a rima dos outros na batalha, mas depois citar o mérito Valeu? Faz isso, pistada é compromisso, você é igual o xamã falando que é interiço Você é interiço, eu caralho, interiço, eu quebro sua carcaça e útil, você sai o vício E aí, e aí e aí E aí, aí e aí Aí, ó Aí parceiro, mas tudo é difícil Não quero saber se tu é maluco, eu sou o dono do hospício Aí amigo, hip hop é meu ofício Tu sabe que eu vou fazendo e sabe que é difícil Não sei se é fácil, certo pra mim Mas tu sabe que hoje eu chego aqui e escolho achar o jean Sabe por que doença cancerígena, só fala do cara Tô com a punheta, o que é pensar, menino indígena Gostou? O que eu gostaria que não é você? Tu tem que demonstrar todo teu R.A.T Não adianta aqui ficar falando do cara Porque tu sabe que a ideia essa não é rara Tu é o jean, rouba chinelo, tô nem aí Faço freestyle e hoje eu não amarelo, não amarelo E até singelo, eu sou singelo E te amasso com hoje com meu martelo E é tudo frio, tudo de hora Tu sabe que eu vou mandando hip hop e essa é a hora E eu tenho que pagar direitos autorais Que é tão feio que é você que paga a pena pros teus pais Aí amigo, rapaz, eu vou mandando ele Todo dia me satisfaz, me satisfaz Tô nem aí, como que você chega Como tu fala, seu jeito de vestir Mais 45 segundos, estudante Aí DJ Jazz Aí, deixa morrer não, família Vem geral, passei energia aí Bagulho é bom, é de verdade Não vem de longe Não vem de longe Que nem ele fala lá Cê sabe, eu vou te explicar É hip hop que eu faço, não me ato a improvisar Cê fica com o braço cruzado, olhando assim pra mim Falando é o estudante, funil, hoje é meu fim Hip hop que eu vou mandando e se liga pra camarim Eu vou fazendo represento preto, gosta do marfim Eu não ligo, não importa o que seja a minha melanina O que importa é a disposição que eu boto e falo na rima Aí neguinho, porque meu clima predomina Meu clima, eu erro, mas eu conserto a rima Se eu falo clima, boto R Eu sou freestaleiro Eu represento mesmo, sou gerador brasileiro Tô nem aqui É pra tu ver que o que acontece Eu boto no freestale amigo e sem estresse Tu sabe que eu canto sem estresse Tu é mais chato, compadre, do que as contas do NSS Direito de resposta, 45 segundos, inicia E você é mais carinho de almirante lá na conta lá do NSS Caralho, rapido, vem, de favor Vem, vem, geral Vem, geral, vem, geral Vem, geral, vem, geral Vem, geral, vem, geral Aí cê vai pedir arrego Que no rap eu te machuco Mete o pé daqui Estudante diz que rap é coisa de maluco Você é a dona, mas o freestale é vício Eu vim do tanque, eu sou maluco Eu sou demais pro seu hospício Aí, minha loja, eu tô chegando no R.I.P Falou de martelo e grego Você tá confuso Martelo e prego é o caralho Capelique parafuso Eu quero gostar o cigarro Que eu chego no freestale E eu sempre sou defasto Você é a bada do pancão O cabelo ninho do sabia lá do Butantan O time é só agora A rima revigora Aí, parceiro, cê vai embora Sabe por quê? Você é meio tonto Cabelo timioso 45 segundos de mapa e pronto Aí, cê correu as duas Igual da sua vitória Matou com o 22 e pronto, mano Acabou a história Caralho, rapido, como é que fica? Fala sério É o dia estudante Estudante é o dia Sabia, galera Isso é o dia que vai Explicadamente Tomando fora aqui A minha esquerda, meu mano É o dia, minha direita Eu vou estudante Barulho pra quem gostou da rima do freestale Então eu mando estudante Ooooooo Tá barulho pra quem gostou da rima do freestale Então eu disse É o dia Ooooooo É o dia Ooooooo É o dia estudante Ooooooo É o dia classificado para a próxima família É o dia É o dia É o dia